Fala galera, que é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição será a respeito do robô de operações que eu utilizo que tem dado lucros bem consistentes, bem interessantes, caso você queira conhecer acessa esse primeiro link pra você ver o robôzito em operação Bom pessoal, aparentemente e infelizmente os bancos ainda continuam sendo os preferidos da galera para investir Bom, um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com a empresa Toluna mostrou que 65% dos investidores nacionais preferem as suas aplicações financeiras em bancos e somente 35% preferem plataformas independentes Então só pra você ter ideia, não vamos entrar no mérito do Bitcoin e criptomoedas que é um assunto corriqueiro aqui do canal Mas quando você vai, ó, eu tenho conta no Banco Santander Você vai lá no Santander e fala assim Olha Santander, que tipo de produtos você tem para ofertar-me acerca das possibilidades de lucros? O Santander, ele vai pegar os 2, 3 produtinhos pobres que ele tem lá e me fala Tem esse daqui, tem esse daqui, eu tenho ali ó, é bom, é bom Ah Santander, e qual é a melhor opção? Qual é o que dá maior rendimento? Ele vai olhar e falar, ah, esse aqui ó, é muito bom, é legal e tal Só que, o problema é que se você vai no Santander, você tem só produtos do Santander Só que se você vai para uma corretora, não tô falando de corretora de criptomo Uma corretora tradicional, né, a que eu uso e que eu gosto pra caramba é a Clear A Clear, por exemplo, ela justamente vai ter vários pacotes de opções de vários bancos Então a Clear, ela vende Santander, a Clear, ela vai vender produtos do Bradesco Ela vai vender produtos do Safra e lá você vai conseguir escolher a melhor opção pra você Então, infelizmente, ou felizmente, né, eu não sei pra quem que... Felizmente pros bancos, infelizmente pras corretoras, os brasileiros ainda não abriram os olhos pra isso Mas por que é que cargas d'água as pessoas vão e procuram sempre a pior opção possível? Isso que eu não tô nem colocando a poupança aqui, porque daí ia ser chutar cachorro morto, né Quem põe dinheiro de poupança hoje em dia? Aliás, não, 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 tem sentido você colocar dinheiro na poupança Que é, por exemplo, você vai usar o dinheiro rápido, né Você não sabe se você vai usar o dinheiro agora ou daqui a um mês, enfim Daí faz sentido você ter a poupança, você usar uma poupança no lugar de uma conta corrente Aí tem uma funcionalidade a poupança, né Mas agora, no geral, né, fora isso, pra mais nada, não serve pra mais nada Bom, enfim, e o William Aide, professor de economia Ele deu uma entrevista aí pro Jornal Valor e ele disse por que que as pessoas, então, preferem os bancos Abre aspas A assessoria de massa dos bancos é melhor do que das plataformas Então, necessariamente, o motivo é o seguinte O cara, ele já tem conta no banco, daí ele chega lá, toma um cafezinho, conversa com o gerente O gerente já tem todo aquele papinho mole, patati, patatá Ou tem a pessoa do caixa, muitas vezes, ó Tem aqui o investimento tal, sua opçãozinha, tá todo mundo fazendo, né O senhor gostaria, né, é só colocar sua senha aqui Gostaria que eu cadastrasse aqui, é rapidinho e tal Ou seja, tudo isso é uma questão de comodidade O banco, por exemplo, quando liga pra pessoa, né Poxa, eu tenho conta no Santander Daí o Santander me liga Eu vou ver se o Infeliz não tá ligando pra falar assim Olha, Marcos, dê uma merda aqui, roubaram o seu dinheiro, né Vai que, né Ô, Santander, o que aconteceu? O senhor poderia confirmar alguns dados? Ah, tá bom Você confirma, confirma Então, eu tenho disponível aqui uma linha de crédito Ah, vai catar um pouquinho Pensei que era um negócio importante E é mais ou menos isso, né Eles ligam, oferecendo seus produtos miraculosos Daí suas coisas e tal E as pessoas não tem contato com outras coisas Então, assim, no fim das contas Os caras, eles acabam não captando o cliente Que tem aquele espírito investidor Que tem aquela alma empreendedora, na maior parte das vezes Que busca opções de investimento Mas ele pega o cara que tava ali perdendo na curva Sabe curva de rio, né Você joga um bagulho no rio O rio vai levando, levando Daí quando faz curva, o bagulho fica ali parado Então é aquela pessoa ali que tava com a grana parada Não sabe nem o que fazer Nem dava fim de fazer nada Ele ia deixar o dinheiro ali parado Sem render nada, sem valer nada E daí, simplesmente, o banco pegou o dinheiro do cara, né Falou, ó, vamos fazer tal opção aqui E muitas vezes é melhor do que deixar o dinheiro parado Mas ainda assim, de acordo com as opções que a gente tem no mercado Continua sendo uma opção ruim Só que agora, quando se trata de Bitcoin, meu amigo Agora, ó, a partir de agora Bitcoin Qual vai ser a pegada? Eu vou te contar a história O que acontece É que geral Tá aí Investindo no banco Na verdade, a pessoa não ia fazer nada Ele tava parado Tudo E é o banco que Faz a venda, né Do produto dele Ganha aquele cliente Para torná-lo um investidor E muitas vezes As pessoas, elas passam a confiar Cada vez mais e mais e mais e mais e mais Nos bancos Mesmo que a gente hoje não tenha mais O mérito da agência física Ainda assim, pelo fato de ter o nome do banco A pessoa, ela simplesmente, né Ela olha o banco e fala Pô, ah, é o banco Alguém em quem eu conheço Alguém em quem eu confio Pô, pobre Mal sabe, né Mal sabe o que é aquilo de verdade Mas Agora, quando a gente fala de Bitcoin e criptomoedas A coisa já muda um pouco de figura Porque os bancos estão entrando No universo das criptomoedas E agora me diz, rapaz Se As pessoas não abrirem os olhos Se a gente ainda fizer um trabalho De conscientização Principalmente esses caras aqui, né O pessoal fala assim Às vezes que eu sou influenciador Mas eu, cara Eu acho que eu não Chego a influenciar ninguém Eu falo o negócio A pessoa que se decide lá, né No máximo eu informo Alguém de alguma coisa Mas influenciar Eu acho que eu ainda não cheguei Nesse nível Mas assim Se a gente, de fato Que tem Pessoas que nos assistem Em determinados momentos e tal Ou até mesmo você Que conversa com outras pessoas E que acaba expondo Informações para outras pessoas A gente não fizer um trabalho Para explicar para as pessoas Aos poucos Quais são as melhores opções Relacionadas a criptomoedas Como que a coisa toda funciona Que existe corretora de criptomoedas Que vai ter uma opção Sempre muito melhor Do que os bancos Que existe venda P2P Que em alguns aspectos Pode ser insegura Em outros aspectos Pode ser muito mais segura Do que você trabalhar Com corretoras Se a gente não fizer Esse trabalho Simplesmente As corretoras de criptomoedas Vão começar a sumir E eu vou dizer uma coisa Para vocês Tem muitas corretoras aí Que funcionam na base Do empurrar com a barriga Muitas vezes É um cara Que foi lá Locou um sistema Em um lugar Contratou um funcionário Para fazer de atendimento E ele mesmo reveste Com esse funcionário dele Tudo mais No fim das contas É uma corretora Do tamanho de um ovo Não tem movimentação nenhuma E o cara está lá Enfim Não tem muito suporte Não tem muito Não tem um tamanho absurdo Não tem uma grana gigantesca Para investir Mas ele faz com que A corretora exista aqui Em terras do Perinquês Mas para ser bem sincero Com vocês Apesar da gente Até fazer um trabalho De conscientização E entendimento Tentar trazer um pouco Mais de entendimento Para as pessoas Ainda assim Os bancos vão levar essa Na hora que Bitcoin Entrar Invista em Bitcoin Aqui com Santa Dé Invista em Bitcoin Aqui com Itaú Simplesmente As pessoas vão cair Que nem patinhos Vão pagar taxas Ultra altas Vão ter rendimentos Relativamente mínimos Em relação Ao que seria Ela comprando Criptomoedas Com uma corretora Ou Através do P2P Deixando a sua própria carteira E no fim das contas Os bancos Vão substituir As corretoras de criptomoedas E assim Você não acha estranho Todo momento Banco fechando Conta de corretora Banco fechando conta de corretora Banco E assim E quem é que sofre com isso? É a corretora? É Mas quem sofre mais É o cliente O cliente da corretora Que vai colocar a culpa Na corretora Ou no banco? Ele vai Não vai Ah o banco fechou Não Pô amigo Eu coloquei o dinheiro Na corretora Cadê meu dinheiro? É assim que a coisa funciona Então os bancos Eles não impedem O crescimento Das corretoras de criptomoedas Mas eles conseguem Atrasar bastante E eu acredito Que eles vão conseguir Atrasar Até o ponto De eles estarem Muito bem estruturados Daí em diante Vai ser só A palada Que as corretoras Vão tomar E as pessoas Vão seguir Investindo em criptomoedas Comprando com os bancos Da maneira tradicional E dane-se O ideal do Bitcoin Que era Seja você Seu próprio banco Bom pessoal Então é isso Muito obrigado por ter assistido Espero que o vídeo Tenha sido útil E até mais